Vamos a Esperantina, gente. Lá na Esperantina, na cidade de Esperantina, a polícia apreendeu munições e animais silvestres dentro de um sítio na zona rural, na região norte do Piauí. E o Alexandre Gomes, ó, esse negócio aí de animal, isso tá dando confusão, viu? Estamos numa defesa da natureza mundial, né? Então, matar animal, vender animal, tem gente vendendo passarinho pela internet. Aí o pau tá cantando aí. Alexandre Gomes, em Esperantina. Policiais militares do 26º Batalhão foram informados que o homem identificado pelas iniciais DCV, conhecido como Dani, estaria escondido em um sítio na localidade Gamileira, na zona rural. O mesmo tem um mandado de prisão por tráfico de drogas. Dani, ao avistar a polícia, acabou fugindo. Ele conseguiu escapar, ele correu no mato, não foi possível pegar o mesmo. Mas foi apreendido no local onde ele estava, no local Irmo, uma casa abandonada lá. As munições, os pássaros silvestres e a motocicleta XRE. E os objetos foram todos apresentados no DP da área. No local foram encontrados 57 munições de 9mm, dois carregadores 9mm, um iPhone, um coldre, 10 pássaros silvestres, além de uma motocicleta que estava com um suspeito, que fugiu para a região de mato.